Alô, fala Henricão, você tá onde, maldito? Eu tô aqui no bar de Mochê, em Canta Galo. Você tá no bar de Canta Galo? Tá em Canta Galo, aqui em Mochê. Mas aí não tem torcedor do Atlético só, pô? Atlético Mineiro? Não é o Canta Galo aí, pô? Tá em Canta Galo aqui, tá com toda a galera da faculdade aqui. Que beleza, e aí o que você tá achando do jogo, Henricão? É, então eu tô achando que o Fogo tá meio mole e o Leandro. O Leandro também tá, não tá jovem nada. Você faria alguma substituição agora, no começo do segundo tempo? Ou esperaria igual o Muricy? Ah, o negócio era trocar o Fogo pelo Jorge Wagner e o Leandro pelo Dalmo Berto. E quanto você acha que... Eu lembro que o Fogo tá muito com a minha, né? Eu não toco a bola. Tá cruzando bola pra caramba. Quanto você acha que vai ser o placar final do jogo, Henricão? Acho que vai ser o 2x1, 2x1. 2x1 o nosso tricolor mandando o Grêmio pra casa, não é isso? 2x1, 2x1. Beleza, valeu pela participação, Henrique. Final do jogo, se der, liga de novo. Beleza, falou, Henrique. Falou, grande abraço, hein. Tá o Henrique participando com a gente aqui no Zorébão AJTV? Beleza, vamos falar com o nosso correspondente lá, no estádio Olímpico, é o Glauco, que tá lá. Alô, Glauco! Oi. Tá ao vivo? Tá ao vivo, Glauco? Tá ao vivo de novo, e aí? Tudo bem aqui, eu tô com a cara de ver, mas a gente, eu tenho confiança que já está pra esse grupo. Como é que tá? Como é que tá o clima da torcida aí? Tem alguém? A gente tem uma raia de exceção aqui, mas... Mas eu tô indo, aqui dentro de Itália tá tranquilo. E o pessoal já tá conectando muito o Muricy, ou dá pra aguentar o segundo tempo sem mudança? E agora a gente não conectou o Muricy nem o Richardson ainda, mas daqui a pouco começa. O meu querido... É dragão, o meu querido é dragão, olha. Dragão, 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 dragão! E aí, galera? O povo quer o Dagober de qualquer jeito, né, Glauco? Eu quero de qualquer jeito, os Dagober estão pedindo pra sair o Leandro, só, né? Eu tô achando... É complicado, né, tirar o Leandro do time, mas... É, eu acho que podia sair o Souza ao invés do Leandro. O que que cê acha, entrar o Jorge Wagner? Eu... Bom, eu mudou ali, é... É, pra tirar ou pra morrer, eu acho que melhor botar o Jorge Wagner no lugar do mundo. Puxar um pouco... Dá uma bicha agora no começo do segundo tempo, mas eu vou retomar um pouco. Belezinha, o frio aí, como é que tá? Tá 8 graus em Porto Alegre. Que gostoso, hein? A torcida do Grêmio tá agarradinha pra passar o frio, não? Tá... Acabando encoxado aqui. Que beleza. Glauco, quando é que termina esse jogo aí? Oi? Quanto termina o jogo? Qual o placar final? Compite, meu compite, dois a um Grêmio. Dois a um Grêmio? Dois a um Grêmio. Beleza, então, Glauco, um grande abraço pra você. Valeu, eu vou falar, hein. Beleza, um grande abraço. Quem tá falando? Fala, João, é o Ed. Fala, Ed. E aí? E aí, meu velho? Ah, velho. Puta que pariu, viu? Foi excepcionante hoje, né, Ed? Ah, demais. E, sei lá, é... Nesse momento é complicado até emitir qualquer tipo de opinião. Mas, assim... Não acho que a culpa foi totalmente do município, porque as falhas foram individuais. Você acha que faz parte de uma... pensar em reformulação do elenco nesse momento? Não, não. É... Agora vai ser complicado, né? Porque eu fiquei sabendo aí que o... Todo o planejamento do São Paulo tava sendo feito em cima da Libertadores. O São Paulo precisava chegar, no mínimo, na semifinal, né? Então, isso aí foi dado aí por um site aí que eu vi. Foi um conselheiro tal coisa que falou que o São Paulo falou isso. Então, bom, caiu nas oitavas, né? Agora vamos ver o que vai dar. Mas, olha, o São Paulo também tem a parte positiva que os primeiros 20 minutos do segundo tempo foi perfeito. O Dagoberto mostrou que veio pra fazer história. E se o Muricy, que eu acho que também não deve cair, não for bunda a mora, ele tem que meter três atacantes aí, deixar o Guerreiro, o Dagoberto e o Aloysio, o meu. Beleza, Ed. Agora levantar a cabeça, juntar os pedaços e começar o brasileiro que tá aí na cara do gol, né, Ed? É verdade. Sabadão, né, já tem o Guerreiro dentro do Morambi, com o Morambi fechado. E é isso aí, né? Agora começar a ter nem tempo pra se lamentar, de certa forma, é bom, porque a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Ed, valeu, obrigado mais uma vez pela participação. Deu um abraço aos nossos internautas aí no Orkut. A gente se fala na próxima partida, tá certo? Tá certo. Beijão pra Nadia aí, a nossa top aí do Orkut. Tá todo mundo interessado, já tô mandando um recado pra ela lá no... Que beleza. Beleza? Então beleza. Valeu, Ed, um abraço pra você, meu velho. Um abraço, tchau. Segura, tchau.